Estratégias inovadoras visam promover o crescimento populacional e revitalizar as comunidades locais. Na era da mobilidade global, algumas cidades europeias adotaram estratégias surpreendentes para atrair expatriados e oferecer incentivos financeiros para quem quer emigrar para a Europa. Esses destinos europeus adotam uma abordagem inovadora a oferecer incentivos financeiros para atrair novos residentes. Cidades europeias que querem atrair estrangeiros Essas oportunidades não apenas fornecem suporte financeiro, mas também dão aos aventureiros a chance de mergulhar em culturas fascinantes, desfrutar de paisagens de tirar o fôlego e criar experiências que mudam suas vidas. 1. Albinen, Suíça Com pouco menos de 300 habitantes, Albinen oferece um generoso estipêndio de 25 mil francos suíços, 50 mil dólares, para adultos com menos de 45 anos que decidem emigrar. Além disso, a cidade contribuirá com 10 mil francos suíços, 54,6 mil reais, por criança. Novos moradores devem se comprometer a viver em Albinen por pelo menos 10 anos, contribuindo assim para o crescimento e regeneração da comunidade. 2. Mântua, Itália A Prefeitura de Mântua decidiu implementar uma iniciativa própria e oferecer 150 euros por mês, equivalente a cerca de 800 reais, para quem quiser morar e trabalhar aqui por pelo menos um ano. Esta medida visa promover o aumento populacional e o crescimento dinâmico no contexto da ocupação industrial da região. 3. Ponga, Espanha A pitoresca cidade de Ponga oferece incentivos financeiros de até 3 mil euros, cerca de 16 mil reais, para famílias com filhos que decidem emigrar. Para solteiros ou casais sem filhos, o valor é de até 2 mil euros, 10.600 reais. Um pré-requisito é que os residentes permaneçam na área por pelo menos 5 anos e contribuam para a vitalidade e prosperidade da comunidade. 4. Calábria, Itália A região da Calábria, no sudoeste da Itália, oferece subsídios de até 28 mil euros, 148,9 mil reais, para pessoas com menos de 40 anos que queiram morar em cidades com menos de 2 mil habitantes. O objetivo desta iniciativa é combater o declínio da população, dar um novo começo aos jovens residentes e incentivá-los a construir uma vida nestes locais atraentes. 5. Itália, Sardenha A magnífica ilha da Sardenha oferece potencial de incentivos econômicos de até 15 mil euros, aproximadamente 80 mil reais, para quem deseja se mudar para municípios com menos de 3 mil habitantes. Esta doação pode ser usada para comprar ou reformar casas na área. Novos moradores devem se comprometer a viver na área em tempo integral para ajudar a revitalizar esta pequena comunidade. 5. Calábria, Itália A magnífica ilha da Sardenha A magnífica ilha da Sardenha A magnífica ilha da Sardenha